Pessoas, e aí, tudo em paz? Massa, aqui é Carlinhos Veiga com mais um tutorial da série Prática. Neste tutorial aqui, eu vou fazer uma coisa bem direta, certo? Que é começar a trabalhar o pozole. A partir deste tutorial aqui, eu vou fazer todo o pozole. Tem várias pessoas escrevendo, perguntando sobre ritmo, sobre dificuldade com a leitura rítmica. Então, vamos lá, vamos fazer isso aqui. Isso aqui é muito útil para quem vai fazer uma prova, para quem vai tentar entrar em uma universidade, uma coisa, tudo bem? Que precisa realmente demonstrar uma fluência na leitura, no solfejo rítmico, tá bom? Bom, vamos lá. Essa é a primeira série, ok? A primeira série, ele dá compasso 2x4, depois compasso 3x4. Cadê o 3x4? Aqui, 3x4. Depois o 4x4. E ele só usa seminimas e colcheias. Colcheias e suas respectivas pausas. Então, vamos ligar o metrônomo aqui e vamos lá. Primeiro esse 2x4. 1, 2. Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Isso aqui foi o dois por quatro. Três por quatro. Um, dois, três. Tata, 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 t Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad . . . . . . . Tata, 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 t Certo? Se você tiver dúvida em algum especificamente, o que é que faz? Para. Fica repetindo. Ah, teve dúvida no 14. Para. Fica repetindo 14. Certo? Se tiver dúvida no 12. Para. Fica repetindo 12. Se você não tiver dúvida, faz como eu fiz agora. Sai lendo tudo direto. Beleza? Vamos lá. 4 por 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ta 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 Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Certo? Aqui a grande ideia é, preste atenção, você vai reparar, no começo ele coloca, o final aqui de cada sériezinha dessa coloca uma semínima e tem horas que ele coloca uma colcheia, né, quando chega no final, então cuidado. Tá, 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 tá. Prolonga um pouquinho mais aqui do que aqui. Tá, 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 tá. Tudo bem? Cuidado para distinguir bem a colcheia da semínima, beleza? É isso aí, moçada. Mais um tutorial prático e espero que vocês tenham curtido e estejam estudando bastante, porque é importantíssimo. Beleza? Valeu, obrigadíssimo, forte abraço e até a próxima. Tutoriaisemusica.wordpress.com Valeu, não para de ouvir, nem para de pensar, hein? Próximo tutorial, série 2 do Pozole. Abração.